E aqui no estúdio a gente continua falando sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Quem está aqui comigo é o professor da UFLA, Luiz Henrique Maciel, que também é técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica, que fez uma grande apresentação no encerramento da ginástica. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, Liza. Obrigado pelo convite. Antes da gente falar um pouquinho da apresentação de vocês lá, que foi um espetáculo, a gente, vamos falar um pouquinho, você que viveu um período lá junto com os atletas, com a comissão, realmente os Jogos, eles deixaram esse legado para o povo brasileiro, para os visitantes, para os outros países, que ficou tudo voltado aqui para o Brasil nessas duas semanas. Bom, na verdade o que acontece é que a gente vai saber desse legado de agora em diante. Durante o período dos Jogos, o que eu pude notar estando lá, a gente ficou lá uma semana em treinamento, participando de tudo, é que o Brasil soube receber muito bem todo mundo que veio, era uma preocupação de todo mundo isso, deixar uma imagem positiva do nosso país, deixar uma imagem boa do que a gente está desenvolvendo e está fazendo aqui. Com relação a essa questão do legado, eu acho que a maior importância é a questão do legado social. Então, a gente, estando lá, eu percebi a presença de pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, envolvidas com isso dentro e fora do Parque Olímpico. Então, não era só em função dos Jogos nas ruas, nos locais onde tinham os voluntários trabalhando, as pessoas conhecerem a importância do esporte, o que isso pode fazer na vida das pessoas, em termos sociais, culturais, econômicos, financeiros. Então, essa questão, eu acho que a esperança, a expectativa é que isso continue. Então, os Jogos estão acabando, os Paralímpicos vão começar agora. A expectativa é que as estruturas que foram criadas e que foram montadas continuem sendo utilizadas, tem projeto para tudo isso. A conscientização da população brasileira e os estrangeiros que vieram aqui com relação à importância do esporte e que o esporte pode ser e é um espetáculo para todo mundo é uma coisa que ficou muito bem marcada, muito bem definida. Eu pude perceber o patriotismo do brasileiro lá, que a gente é muito patriota. Principalmente quando tem eventos esportivos envolvidos, você estava lá assistindo, você também pôde sentir isso. Com certeza. A comemoração, as pessoas sendo reconhecidas, né? Então, isso é uma coisa muito importante, muito marcante para mim, que estive lá, para os atletas que participaram e para todo mundo. Verdade, Luiz. O brasileiro tem essa paixão, né? Ele, assim, não só quando tinha jogo do Brasil, alguma disputa, em alguma modalidade, mas em apoio aos outros atletas também, né? Assim, a gente pôde perceber que realmente foi... O Brasil provou que consegue organizar um grande evento, como foram as Olimpíadas, não é? Sim. Essa questão do apoio que o brasileiro dá para outras pessoas é uma coisa também muito forte. A gente que participa de eventos fora e tem essa convivência muito próxima com outros países e outras culturas, fica muito claro isso. O apoio que se dá a outros atletas no sentido de torcida, no sentido de homenagens e força mesmo que as pessoas passam um para os outros, é uma festa sempre muito grande, né? As pessoas estão lá para comemorar e estão lá para celebrar aquele momento de interação com outros povos, com outras pessoas. O brasileiro sempre muito receptivo, sempre muito feliz. Muito alegre. Muito feliz o tempo inteiro. As nossas torcidas sempre levando nossos times, as nossas competições para frente e os outros também, que é uma questão muito importante, muito marcante da nossa cultura. Isso faz a diferença, não é, Luiz? Muito, muito. A gente realmente mostrou que dá conta disso. Apesar do receio de muitas pessoas, inclusive meu, eu tinha medo do que pudesse acontecer, em função do momento político que a gente está vivendo e tudo isso. A gente sabe disso. Mas foi um espetáculo realmente. Foi um grande show. Muito, muito grande. E agora a gente vai falar em específico do grande show da ginástica aeróbica, né? A qual você é técnico, né? Das meninas e dos meninos. E foi, assim, foram duas apresentações, né? Uma às 11 horas da manhã, a outra às 3 horas da tarde. Mas foi linda, Luiz. Obrigado. Como que foi para vocês, né? Foi um período, assim, desde o convite, a gente sabe que é um trabalho que você vem realizando, já tem um tempo. É um excelente profissional. Obrigado. Aqui já parabenizo. Obrigado. Porque você é realmente muito dedicado naquilo que faz. E esse resultado, chegar lá, apresentar e vendo que o mundo estava de olho em vocês. Como que foi, assim, como é que ficou a emoção, coração, ansiedade? Conta pra gente esses detalhes. É, então, só relatando rapidinho. A gente recebeu esse convite a partir do último mundial, que foi em junho, na Coreia. E a gente teve um resultado excelente. E aí, em função disso, a FIG fez o convite pra que a gente levasse uma apresentação brasileira, com ritmo brasileiro. E foi realmente em cima disso que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou a montagem da coreografia. Eu elaborei isso com alguns auxílios. Mas a gente fez treinamentos desde então. A gente ficou um mês e meio em função disso. Trabalhando de domingo a domingo. Os treinamentos ocorriam principalmente nos finais de semana, quando vinha todo mundo, ou quando a gente ia pra São Paulo. Então, foi um treinamento muito focado e concentrado com esse objetivo, que era, principalmente, de apresentar a nossa modalidade, que é uma modalidade que está em vias de se tornar olímpica, mostrar ela pro Comitê Olímpico Internacional. Porque a FIG, a Federação Internacional de Ginástica, conhece e apoia, quer que ela faça parte do programa olímpico, mas isso precisava ser mostrado pra o Comitê Olímpico. Então, a gente trabalhou muito em cima disso, apresentando as características mais marcantes da modalidade. A gente teve uma apresentação com 24 atletas ao mesmo tempo, fazendo tudo junto, sincronizado ao mesmo tempo, em alguns momentos com destaques pra coisas diferentes entre um e outro. Tinha um atleta convidado que é do México, Ivan Veloz, que é um campeão mundial e ele foi convidado. Então, ele participou disso também. E foi uma apresentação, foram apresentações, foram dois horários, foi na gala, que é a cerimônia de apresentação das ginásticas. As pessoas pagam pra ter um show da ginástica. Então, quem foi lá assistir, foi assistir o show das ginásticas. O melhor de todas as modalidades foi apresentado lá. E ser chamado pra participar disso é uma emoção indescritível. Fazer parte disso é um dos momentos que marcam minha vida pra sempre agora. E a minha e de todos os atletas que participaram também. Então, a gente trabalhou muito pra conseguir levar esse show. E o feedback que a gente teve, o retorno que a gente teve, é que a gente conseguiu atingir esse objetivo, que é o mais importante. Mas é um dos objetivos, a gente tem vários outros ainda. É claro que... Não para por aqui, né, Luiz? Não, a gente tem outras coisas agora esse ano ainda. A gente já tá trabalhando pra campeonato brasileiro, que vem agora em setembro. A gente tem Pan-Americano em novembro. E aí, o ano que vem, tudo de novo. Mas foi um presente pra gente. Pra mim, é um reconhecimento profissional, pros atletas. É um reconhecimento do nosso trabalho. É um reconhecimento do nosso mérito. Porque o Brasil é um dos países que tem mais medalhas no mundo de ginástica aeróbica. Então, é um reconhecimento pra nós, brasileiros, do nosso trabalho, da nossa história na modalidade e de como a gente pode ter sucesso nessa modalidade quando ela se torna olímpica. E mostrar pra todo mundo, literalmente, que a gente é bom naquilo que faz, né, Luiz? Sim, realmente. A gente trabalha pra isso. E aqui eu deixo, então, o nosso agradecimento, porque não tem como não ficar feliz junto com vocês, porque estavam representando não só a universidade, mas o Brasil como um todo. E a gente acompanhou tudo de perto. A gente vem acompanhando o seu trabalho. Então, sucesso sempre. E que vocês possam aí conquistar cada vez mais o espaço da ginástica aeróbica, que eu acho que é merecido mesmo. É uma modalidade linda. Obrigado. E foi uma linda apresentação. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Sucesso pra vocês. Obrigado.